Oi gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Victoria Souza, estudante de psicologia da Unical e hoje vamos continuar a jornada de psicologia preta, uma convidada muito especial, é a Carolina Toriano, que vai falar sobre psicologia preta. Eu vou apresentar um pouquinho mais quem que é, né, Carolina. Ela é psicóloga formada na UFRJ, atuou na rede de atuação de psicosocial no município do Rio de Janeiro, possui experiência clínica voltada para a saúde mental da população negra e é especialista em terapia cognitiva comportamental. Também é formada na terapia do esquema, calestrante, coautora do livro Nós por Nós e pesquisadora do Laboratório Público de Direitos Humanos e Psicologia. Prazer, eu vou recebê-la. Prazer. Sou eu que agradeço. Agradeço o convite, Vitória. Agradeço a possibilidade, porque até então eu só soube, né, e não que não existam outras, mas eu só soube da existência de uma semana de psicologia preta. E eu participei quando ainda era acadêmica aqui no Rio, até lá na UF, né, então lá em Niterói. Era a psicologia preta e também semana acadêmica comum, a psicologia, muitas aspas para esse comum, né, psicologia preta e aí a psicologia indígena. Então, eu achei muito boa a abordagem. Então, assim que eu recebi o convite, eu me senti inteiramente contemplada e muito feliz pela possibilidade de estar aqui. Eu já deixei. Ah, que bom, eu fico muito feliz. Vou dar um, antes de realmente começar, vou dar alguns avisos importantes pro pessoal que tá nos assistindo, tá bom? Gente, pra quem é o primeiro dia e ainda não tá inteirado, a presença vai ser mandado um form, mais no final, né, da palestra, nos comentários. Então, fiquem atentos que vocês vão responder. Tem até 45 dias pra chegar o certificado, tá? Então, fiquem calmos, vai dar tudo certo. E se caso não dê, a gente vai mandar um form também pra poder... Vocês falarem, ó, tá acontecendo algum problema e tudo mais. Também gostaria de agradecer ao artista que me autorizou a gente usar a imagem pra poder fazer o banner dessa palestra em específico, que é o VR Studio. Eu vou compartilhar. Na verdade, eu acho que tem que ver a Miranda. Ah, eu consigo. Acho que já tá compartilhando a minha tela. Tá, eu consigo. Ah, tá bom. Vou colocar o vídeo aqui, então. Ah. É isso, pessoal. Então, vamos começar a falar de uma coisa. Então, gente, bom dia, né? Não me recordo se eu cumprimentei vocês. Vou começar a fala, então. E a partir disso, eu gosto sempre de avisar que eu parto de um olhar, né, que é um olhar mais afrocêntrico. O que significa que eu vou estar compreendendo que em toda análise que eu me propor a fazer, todo pensamento que eu vier a elaborar, eu vou estar me pautando em raça. Então, a base da minha compreensão dos fenômenos, das relações sociais e de tudo aquilo que tá nos constituindo é a dinâmica da raça. Então, o que não significa que eu não vou compreender as especificidades e levar em conta as especificidades que o racismo traz. Por isso que eu trabalho muito a partir do viés dos tentáculos do racismo, né? Acho que a Asa Nigéria fala bastante disso. Então, entendo que o racismo vai atuar de uma maneira muito específica sobre os corpos das crianças negras e aí das crianças das meninas e dos meninos, sobre corpos das mulheres, sobre corpos dos LGBTs, sobre corpos dos homens, dos mais velhos, enfim. Mas eu entendo que a base do todo é raça e, por fim, tem um objetivo único, que é o genocídio. Então, eu parto do meu olhar desse princípio. E uma coisa que eu gosto sempre de apontar e que eu acho muito simbólico é que a palestra, hoje, a minha fala caiu no dia 14. E aí eu sempre tendo a falar sobre isso, assim, do quanto que já é comum a gente dizer o dia 14, 14 de maio de 1888, quando a gente fala, normalmente, né, o dia que nunca acabou. E por quê? A falsa promessa, né, da abolição. E aí vocês tiveram esse diálogo ontem, né, se não me engano, não foi, Vicky? É... Isso mesmo, isso mesmo. Sim. Então, a falsa promessa da abolição, o mito da democracia racial, então, esse dia 14 que nunca afindou para a gente, né, que seria um novo dia, uma nova possibilidade de vida, e que a gente vai vendo que, até hoje, os instrumentos e as formas de controle de violência contra a gente se mantêm. Elas só vão sendo ressignificadas, ou elas vão sendo melhoradas, né, também, e vão ganhando uma outra roupagem, só que a gente vive sobre a mesma lógica, e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, a nossa discussão vai se pautar, basicamente, nisso. Aí eu peço para começar a colocar o slide, pode ser? Pode sim. Nossa técnica Miranda, por favor. Pode passar. Show. Então, esses vão ser os rumos da nossa discussão, né, vou começar falando, basicamente, né, e de uma maneira, vou tentar ser rápida, porque eu tenho a tendência de ser verborrástica. Vou falar o porquê da psicologia ser racista. Então, já que eu estou falando desse princípio de que eu parto de raça para compreender o todo, ao meu ver, e quando a minha discussão é pautada no fato de que não tem como a gente começar a tentar traçar um diálogo se há ou não racismo, isso já é dado, né, e agora o ponto é compreender como se dá a manifestação do mesmo. Então, assim, aqui a gente só vai começar uma ilustração, a gente vai explanar um pouquinho mais e melhor embasar por que a psicologia seria racista, já que se a gente está entendendo que é uma questão de estrutura, a gente está falando, então, que toda a nossa realidade vai ser permeada pelo racismo, logo as instituições, as nossas relações, o nosso fazer científico, no fim das contas, vai vir a ser racista. Então, a gente está aqui, nesse espaço hoje, inclusive, falando do que é que a gente tem, que ciência é essa que a gente tem, o que a gente está querendo, e o que a gente está construindo, porque esse espaço já é um espaço de construção. Depois a gente vai falar um pouquinho do que seria essa dita psicologia negra, essa psicologia preta com a qual eu vim aqui para falar, e por que precisamos dela, quais são as especificidades da saúde mental do negro, e o que viria a ser o aquilombamento, ok, que a gente tanto fala. Pode passar. Então, ok, para falar do porquê que a psicologia é racista, eu acredito que vai ser muito importante a gente falar sobre o processo de marginalização do negro, e aí vou estar falando muito em específico no contexto brasileiro, ok, ainda que essa análise seja facilmente expandida. E aí, em contexto brasileiro, a gente vai estar falando sobre a lógica do colonialismo, e depois a gente vai estar falando sobre uma lógica mais de colonialidade do poder, que é um conceito até trazido pelo Aníbal Quirrano, que eu acho que é cabível. Então, quando a gente está falando de colonialismo para essa transição, para essa colonialidade, que é isso, a gente já não tem mais uma lógica colonial instaurada legitimamente no país, mas a gente vive as mesmas continuidades, as mesmas engrenagens dela, e é aquilo que a gente viria a falar de colonialidade do poder. E aí a gente vai compreendendo que nesse colonialismo, a gente passou por um processo de sequestro, a gente passou por um processo de administração, e depois a gente passa por um processo de exploração do nosso corpo, que se mantém até hoje, a partir dessas outras engrenagens. Esse processo do colonialismo foi muito responsável pelo aniquilamento da nossa forma de existência, e da nossa individualidade. Então, quando a gente está falando desse colonialismo, a gente está falando das mortes até material, as simbólicas que nos foram impostas. Então, tem um livro muito legal, que agora eu não vou me recordar o nome dela, eu não separei aqui da autora, que é Negro, qual é o seu nome? Então, ela vai estudar um contexto específico, que são as escolas, e ela vai começando a ver como é que se dão as dinâmicas raciais ali, desde cedo com os pequenos, e ela vê o poder que se tem da fala, de nomear o outro, do nome do outro, do reconhecimento do seu sobrenome, das crianças que tinham acesso ao porquê daquele sobrenome, normalmente algum sobrenome de origem europeia, e por aí vai. E aí, o que significava a criança, desde cedo, apontar para o outro, dizer sobre si, que era mais bonito, ou isso, aquilo, porque era branca, e dizer do outro que o outro era feio porque era negro. Então, assim, esse processo é o processo no qual vai haver a destruição dos nossos nomes, então, chamada ou maquiada pela prática de batismo, vai haver uma separação e destruição nesse mesmo processo das nossas famílias, uma destruição de toda a tentativa de destruição e silenciamento da nossa cultura, das nossas manifestações, e por fim, da nossa subjetividade e da nossa vida física. E aí, quando a gente está falando dessa colonialidade do poder, a gente pode pensar hoje que isso acontece de várias outras formas, que os nossos nomes seguem sendo retirados, então, isso acontece muito claramente com o menor, por exemplo, quando qualquer coisa acontece é o menor, né? Essa própria questão dessa morte violenta e exposta, que é o que aconteceu agora aqui no Rio, não sei se vocês acompanharam, acontece sempre, mas aconteceu aqui no Rio agora, a chacina do jacarezinho, esse sensacionalismo em cima dos nossos corpos, enfim, tudo isso faz parte dessa colonialidade do poder. E a gente segue falando até hoje sobre essas formas de escravidão mental, física e econômica que ainda recaem sobre a gente. Depois a gente está falando sobre esse período de eugenia, né? Tudo isso faz parte também desse processo de marginalização do sujeito negro, que é onde tem a crença de que vai haver uma melhoria da raça, e essa raça seria estimulada, essa melhoria seria estimulada pela dita ciência da época, né? Que a gente conhece um pouquinho como darwinismo social. E aí isso se dava por meio do branqueamento. E o branqueamento é a lógica da miscigenação. E a gente tem, inclusive, aquela pintura clássica que retrataria o cenário brasileiro, que seria a redenção de Kahn. E aí eu não sei se vocês têm conhecimento, mas aqui no Rio a gente tem o Museu de Belas Artes, acho que é o Museu de Belas Artes Nacional, né? E aí lá no museu, quando você adentra o museu, para entender o que compõe a cultura brasileira, eu juro para vocês que eu circulei naquele museu inteiro e eu só encontrei duas pinturas relativas a povos indígenas. E eu acho que uma pintura relativa a povos negros, que era essa pintura justamente que é da redenção de Kahn. E a redenção de Kahn nada mais era do que essa manifestação da miscigenação, desse branqueamento. Que é uma pintura, até esqueci de colocar aqui, peço perdão. É uma pintura clássica onde tem uma mulher negra retinta, com as mãos estendidas para os céus, agradecendo. Do lado dela, a filha dela, mais clara. E aí do lado da filha, um marido branco. E aí o bebezinho, totalmente embranquecido já. Foi totalmente clareado. Então essa redenção de Kahn é um mito, inclusive, que falaria que Kahn foi amaldiçoado. E a maldição de Kahn seria a cor. E por fim, a gente vai ter o racismo como tecnologia mesmo, que vai estar refletindo o genocídio do nosso povo. Pode passar. E aí o seguinte, já que a gente vai estar falando sobre essa marginalização, é importante a gente entender como se deu essa construção dos dispositivos de controle, que vai ser muito a partir das leis e das instituições. E aí a gente vai estar falando aqui da polícia, da psiquiatria e do manicômio. Lembrando que isso tudo é para entender por que a gente aponta tanto que a psicologia é racista. Então vamos lá, a gente vai falar mais ou menos do surgimento da polícia militar. Aí eu vou falar muito especificamente do contexto do Rio de Janeiro, não que não se aplique aos demais, mas só mais essa especificidade. Então, 1809, lei de combate à ociosidade do ministro Ferreira Viana em 1888, que eu acho que é muito interessante a gente observar que era um período onde tinha acabado de haver a abolição. E aí não haviam trabalhos formais para a gente, principalmente para os nossos homens. E os trabalhos que haviam eram muitos mal pagos. Normalmente, nesse período, o que acontecia? Devido a essas más condições de trabalho, haviam muitas rebeliões ou muitas recusas da nossa parte pelo serviço que estava sendo oferecido. A partir disso, com a abolição e com o dispositivo de controle que eles tinham, que não estava mais funcionando, e até então era nos manter de maneira escravizada. Eles precisavam de outra forma de controle dos nossos corpos, então veio o surgimento dessa lei de combate à ociosidade, onde quem não tivesse um trabalho formal, ou estivesse circulando em horários específicos, por aí vai, poderia ser levado pela polícia. Então, essa lei veio como uma outra forma de tentativa de controle dos nossos corpos, já que a escravidão não era mais permitida. A gente depois vai estar falando sobre os eugenistas, e aí a gente tem Nina Rodrigues, José Rodrigues Dória, Cesare Lombroso, Pacheco e Silva, e isso mais ou menos em 1888 até 1960. Depois a gente vai falar sobre o hospital de Barbacena, a gente vai falar sobre a Liga da Gerenia Mental, e aí a gente vai estar falando sobre a polícia e o manicômio de mãos dadas, sobre a liga e a psicologia. E aí, só para entender que fez parte também desses controles de dispositivo, um artigo que a gente tinha na Constituição, que era o artigo 138, que deixava claramente na época, na Constituição de 1934, que nós devíamos estimular a educação eugênica no nosso currículo, nas nossas escolas. Então, enfim, a eugenia funcionou num todo. Lembrando desse atravessamento que a gente está falando justamente, o racismo vai atravessar as nossas instituições, as nossas relações. Então, era desde a educação até todas as outras formas de interações que a gente tinha de manter a economia, trabalho, e por aí vai. Pode passar. Pode passar. E aí, quando eu estou falando do surgimento da polícia militar aqui no Rio, eu vou estar falando de um contexto, em 1809, eu vou estar falando de um contexto onde a coroa portuguesa vem para cá. E aí, quando a família imperial vem para cá, ela começa a entender que ela vai precisar de uma força policial que estivesse melhor armada, melhor organizada. Até porque, primeiro, que ela receava a sua própria segurança no sentido de que a nossa população da época era majoritariamente composta por pessoas escravizadas. e éramos nós quem mantínhamos a economia local. Então, essa era uma primeira preocupação, a preocupação de que, com isso, a gente pudesse vir a se rebelar e não só, muito próximo desse período, no fim daquele século, tinha acabado de acontecer a Revolução no Haiti. Então, eles estavam muito preocupados com todo o contexto. E aí, há o surgimento da polícia militar, que nada mais foi do que muito repressiva, trabalhava com o mecanismo de subjugação, de torturas, espancamentos públicos à população negra e, principalmente, aos capoeiristas. E aí, eu trouxe esse símbolo da polícia, por isso que eu estou falando, porque eu fui ver de São Paulo e de vocês, o símbolo é diferente. Mas eu trouxe isso justamente para a gente ver quais eram os interesses da polícia. Então, a gente está vendo aqui cana-de-açúcar e café. Então, a quem essa polícia servia? Quando ela surge, para qual população ela está voltada naquele período? E a gente sabe muito bem o quanto que a nossa história também é constituída pelos símbolos. O que são os monumentos que a gente tem hoje em dia? O que esses monumentos comunicam nas nossas praças? Enfim, quem são os marechals que estão lá? E por aí vai. Pode passar. O símbolo da polícia também entra nesse lugar. E aí, quando a gente está começando a falar sobre os organistas, vou falar sobre Raimundo Nina Rodrigues, que tende a ser um dos mais conhecidos. E ele é reconhecido como um grande nome da psiquiatria brasileira da época. Então, Nina Rodrigues era baiano, médico-legista, psiquiatra, professor, antropólogo, eugenista, higienista, notório em antropologia social e criminal. E aí, ele era conhecido pelos seus estudos científicos serem sobre o africano no Brasil. E aí, ele afirmava as seguintes passagens. que para a ciência não seria a nossa dita inferioridade mais do que um fenômeno de ordem perfeitamente natural ao ver dele. Que a raça negra no Brasil haveria de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo. E ele, inclusive, ia para terreiros, ia para casas de umbanda, enfim. E aí, ao presenciar todo o ritual religioso, ele classificava como um êxtase religioso patológico, que nada mais era do que uma histeria coletiva. E todos esses trechos da fala dele estão muito bem basados nos estudos feitos por Abdias de Nascimento em um dos livros, inclusive, que é o genocídio do negro brasileiro. Então, esse era um dos cabeças da psiquiatria que a gente tinha na nossa época. Essa era a dita ciência e o uso da dita ciência que era feito. Pode passar. O outro que tinha grande relevância na época era José Rodrigues Doria, que ele era médico e político e trabalhava com a medicina legal, com influência de Lombroso. E aí, ele trabalhava a questão de concentração entre criminosos de cor, degeneração e o estado mental do negro. Então, nas suas pesquisas, ele começava a ver que o crime se concentrava em pessoas que tinham cor. E aí, a partir disso, ele começava a entender que isso se dava a uma degeneração que fazia parte da nossa Constituição enquanto sujeito. Era quase como se fosse intrínseco ao ver deles, né? E isso revelava o nosso estado mental. E aí, começava a interessar não tanto os defeitos do cérebro, mas sim o estado mental do sujeito. Ele transformava o crime em uma expressão patológica. Então, é como se o crime fosse quase uma consequência, como se fosse uma resposta natural de um comportamento que nós viríamos a ter. O crime representava um evento revelador de aspectos da personalidade anormal do criminoso. E aí, há o surgimento de anormalidade intrínseca do sujeito negro pelos olhos da ciência. Pode passar. Rodrigues Doria, se não me engano, era no contexto de São Paulo. Acho que ele nasceu no Maranhão, depois ele veio para São Paulo. Agora não vou me recordar. mas um dos livros, uma das produções que tiveram grande relevância dele foi que ele fez Os Fumadores de Maconha, Efeitos e Males do Vício. E aí que vai estar no livro Maconha, Coletânea, Trabalhos Brasileiros, publicados em 1951 pela Comissão Nacional de Fiscalização. Vocês encontram essa obra, tá? Na internet. E ela contribuiu muito nesse processo de criminalização dos negros. Aí que começa a se... dos negros, perdão, da maconha. Era mais uma justificativa para essa perseguição a nós, onde a gente começa a ver o começo dessa dita guerra às drogas, né? Mas que, na verdade, é só mais uma faceta da perseguição. E aí, o livro que expõe muito isso é... Ah, eu não tô com ele aqui agora. Mas é Fumo de Negro. Se eu não me engano, é Fumo de Negro, da Saad, que tá aqui na referência. Depois eu vejo direitinho, mas acho que vai estar lá embaixo nas referências no final. E aí, um dos trechos que a Saad traz é o seguinte, que quando ela vai analisar todo esse movimento que eles começaram a fazer de criminalização, de perseguição, né? Ela vai ver que as práticas e os costumes dos negros representavam empecilhos para o lema Ordem e Progresso. O candomblé, a capoeira, a maconha, né? E a associação entre maconha e loucura esteve presente em todos os discursos que buscavam a criminalização e repressão do cultivo e uso da planta. Os estudos médico-legais já atestavam que o negro e seus descendentes seriam dotados de características transmitidas geneticamente, responsáveis pela personalidade infantil, animalesca, agressiva e mesmo translocada. Associadas a uma substância tida como altamente perigosa, a imputação de tais características como intrínsecas à raça negra seria intensificada e o controle sobre essa população seria ampliado. Havia medo de que ela pudesse se disseminar entre as camadas ditas saudáveis, leias-se, brancas. Havia medo de que ela pudesse se disseminar... Ah, perdão, voltei. Ao pesquisar documentos querendo entender o porquê da proibição e os malefícios da erva, a reprodução exaustiva da origem africana da maconha e seu consumo, sempre associada aos negros e seus descendentes, aponta para um combate mais direcionado às práticas culturais e grupos raciais específicos do que a substância em si. Então, acabava que era uma forma também de impedir a manifestação da cultura negra de forma mais abrangente, porque a maconha era utilizada em rituais religiosos, tinha relação com o próprio pertencimento, e hábito, saúde mental, espiritual, então, enfim, se você perseguia a maconha, a substância, a maconha enquanto uma substância que eles alegavam ser tóxica, ser maléfica, você entrava mais uma vez nessa lógica que a gente estava falando de aniquilamento, de fragmentação da gente, dos nossos. Mas essa é uma discussão muito ampla. Pode passar. Vou estar falando de Cesare Lombroso, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheci Lombroso ainda na faculdade. E aí Lombroso é responsável pela frenologia, que era a ciência que alegava que conseguiria identificar na forma e nas protuberâncias do crânio das pessoas as faculdades mentais dos sujeitos. Então, quando a gente estudou a história da psicologia na época da formação, ainda nos foi apresentado Lombroso, mas sem falar toda a base racial na qual ele pautava a sua ciência. Então, ele era um psiquiatra, higienista, criminologia, noção de criminalidade nata, com necessidade de segregação do indivíduo do meio social, antes que o crime fosse cometido. E aí a gente também vai estar falando sobre Antônio Carlos Pacheco e Silva, que era médico, compunha a Liga Paulista de Higiene Mental. E aí Pacheco e Silva acreditavam no mito da raça paulista, onde ele receava muito que o sangue dos bandeirantes pudesse a ser perdido, pudesse a ser sujo, a partir das relações que os paulistas puros pudessem vir a ter com a população negra. E aí ele ainda defendia e apresentava propostas de manicomialização de crianças e adolescentes negros. Então, pode passar. Pode passar. Então, a gente está falando desse período que vai acontecer de 1888 até 1906. E aí a gente, no meio disso, a gente vai ter o Hospital de Barbacena, que quando a gente vai estudar saúde mental é muito conhecida enquanto o Holocausto brasileiro. E já que a gente está falando sobre essas formas de marginalização, já que a gente está falando sobre esses dispositivos de controle, acho que é muito importante, como eu já trouxe, que meu olhar é um olhar afrocêntrico, é um olhar que exige de relocalização, talvez a gente se questionar se o dito Holocausto brasileiro de fato poderia ser compreendido como tal, ou se esse Holocausto não seria melhor se a gente tivesse nomeado ele enquanto navio negreiro mesmo. Porque aí estão as fotos do que viria a ser o Hospital de Barbacena, o manicômio. Então, qual a cor desses corpos? E aí pode passar a foto. Então, qual segue sendo a cor desses corpos? E até hoje, a partir da minha experiência mesmo na saúde mental, assim, então, o quanto eu circulei ainda em manicômios, o quanto, ao estar vinculada à CAPS, assim, qual é a cor dos usuários? Qual é a cor das pessoas que seguem institucionalizadas hoje, entende? Então, obviamente, a gente está falando de um algo a mais a nível macro, né? Que corpos são esses que seguem sendo excluídos, institucionalizados, e aí pode passar. E aqui eu trago um trecho do Lima Barreto, que é dessa obra aqui, Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos. E aí, cadê? Aqui. E aí, nessa obra, o Lima Barreto, que era um escritor de grande relevância e foi institucionalizado algumas vezes ao longo da sua vida, ele escrevia muito enquanto ato de resistência e sobrevivência dentro do manicômio, até porque ele tinha intuito de passar, de transmitir essas vivências. E aí, um dos escritos que ele faz é justamente esse, de que esse pátio, aquilo que ele estava observando, muito semelhante a essas fotos, esse pátio é a coisa mais horrível que se pode imaginar devido à sua pigmentação negra de uma grande parte dos doentes ali recolhidos. A imagem que fica dele é que tudo é negro. O negro é a cor mais cortante, mais impressionante. E contemplando uma porção de corpos negros nus faz ela que outros se ofusquem em nosso pensamento. Então, é óbvio, a gente não está falando que não havia existência de outros corpos ditos de antes ali. Então, brancos, que de alguma maneira devido à lógica daquele momento, vigente naquele momento, não pudessem vir a ser considerados desviantes, não pudessem vir a ser considerados problemáticos, improdutivos. Então, a gente tem histórico de pessoas com autismo que ficavam institucionalizadas, a gente tem histórico de marginalizações para tudo que hoje a gente sabe que tem como a gente estar acompanhando e humanizando, potencializando a vida das pessoas. Perdão, acho que a casa quebrou. Então, hoje... Está tudo bem? Está tudo bem. Ah, inclusive, meu cachorro se manifestou. Inclusive, meu cachorro se manifestou aqui e aí qualquer coisa daqui a pouco pode rolar uns escândalos, viu? Já peço desculpa, mas aí eu dou um jeitinho aqui. Mas, enfim, voltando à linha de raciocínio. Então, a gente vai compreender que haveriam outros corpos ali, mas ele vai entendendo que essa lógica de exclusão, essa lógica de institucionalização recai principalmente sobre alguns corpos em específico. É uma tentativa de controle e marginalização de alguns corpos específicos que são esses corpos negros. Então, é a luz negra sobre as coisas, sua posição de que sobre essa luz o nosso olhar pudesse ver alguma cor. Inclusive, em algumas passagens desse livro, o próprio Lima vai estar trazendo... Quando você vai ver o Lima, na verdade, o Lima era alcoolista naquele período. Então, ele tinha problema com álcool, com abuso de substâncias, e aí acabava que ele tinha episódios delirantes a partir disso, e aí a partir disso ele foi institucionalizado. E aí, se vocês forem assistir ao próprio documentário, que tem um livro documentário do Holocausto Brasileiro, vocês vão começar a ver alguns discursos. Eu lembro que tem um discurso de uma moça que me marcou muito, em que ela era doméstica, nova, acho que ela tinha 12 anos, ainda era criança, não era nem adolescente, ela foi abusada pelo seu patrão na época, engravidou e nisso ela foi mandada ao manicômio. Então, entende, esses corpos que incomodam já são violentados, violentados pela lógica, e ainda assim vão ser mais marginalizados. Então, haviam casos de pessoas também com abusos de substâncias, e coisas do tipo que iam ser institucionalizadas, não estou defendendo nenhum tipo de institucionalização, viu? Até para quem vai romper com a dita realidade, não é o caso, mas eu estou falando o quanto que essa manicomialização vai sobrecair sobre esses corpos. Pode passar. E aí a gente começa a falar sobre a Liga de Higiene Mental, né? Então, a Liga, ela vai ser fundada no Rio de Janeiro em 1923 pelo psiquiatra Gustavo Riedel, e a Liga tinha como objetivo primordial a melhoria na assistência aos doentes mentais, através da modernização do atendimento psiquiátrico. Era isso a que a Liga se propunha. Fundada em 1923 e dedicada à prevenção de doenças mentais, longe de estabelecer uma abordagem científica de doença mental. Adotava e enfatizava posições nitidamente ideológicas, elaborando propostas no sentido da adoção apaixonada e integral do arianismo, da superioridade racial, justamente as que prevaleceram na Alemanha nazista. Seus membros mais conspícuos passaram a defender na área profissional e publicamente a esterilização e a segregação perpétua de todos os indivíduos considerados loucos ou desequilibrados. Segundo os critérios de sua avaliação, daí passaram a pregar o mesmo destino para as pessoas de raça inferior, ainda segundo os padrões que adotavam e que definiam como tais os não-brancos puros. Então, eu faço até uma crítica normalmente ao que tende a ser o ensino da nossa saúde mental também, né? Nas salas de aula. Algumas instituições às vezes já não tem no currículo, né? Mas quando a gente tem esse ensino de saúde mental, a gente não vai falando desse processo, né? A gente vai falando de asilos e manicômios, enfim, as novas formas de institucionalização, só que a gente não está falando desses corpos. a gente passa rapidamente sobre a liga de higiene mental, só que a gente não está falando da intenção, a gente não está falando da ideologia por trás disso tudo. E, por fim, havia-se essa ideia de degeneração, né? A ideia de uma origem social da loucura e noção de uma base hereditária para doenças mentais. Pode passar. E aí a polícia, mais a liga de higiene mental. em 1934, conta ainda Girandir Freire Costa, a liga associava-se à polícia em ações, sempre caracterizadas pela truculência. A polícia fornecia, confidencialmente, nomes e endereços de alcoólatra. Foi exatamente o que aconteceu com o Lima. O Lima traz um trecho no livro onde ele fala que ele tinha, tinha um algo que o irritava mais do que qualquer coisa, era a intromissão da polícia na vida dele. E aí o quanto que a polícia não só retirava ele do lugar normal, do lugar comum dele, e ainda ia e o institucionalizava. Então ele trazia o quanto que ele não estava incomodado em estar com as pessoas do manicômio. Ele entendia, ele entendendo a manifestação das pessoas, a singularidade das pessoas, mas incomodava essas forças de poder que levavam ele até lá. Então, dava os nomes dos endereços, os nomes dos endereços dos encontros, que eram então procurados por psiquiatras da Liga e internados em hospitais e centros ditos de saúde. E ali eram submetidos a tratamentos de acordo com os métodos da Liga, que funcionou ostensivamente durante três décadas. Pode passar? Vou dar uma corridinha mais nesse final para a gente poder chegar finalmente à psicologia preta, tá? Então a gente está falando aqui, ok, a Liga Brasileira de Higiene Mental e Psicologia, a Psicologia como profissão reconhecida no Brasil completou 50 anos em 2012 e aí esse marco se dá a aprovação da Lei 4.119 de 1962 que regulamentou a profissão de psicólogo e os cursos de formação. No entanto, a sua história e seu desenvolvimento iniciaram-se no Brasil no período colonial, ou seja, todo esse período que a gente estava vendo até então, a psicologia estava participando da construção desses dispositivos, das atuações dos hospitais, dos manicômios, da força policial, no aumento de constituição de leis, só que ela ainda não era nomeada como tal. Era simples e puramente isso que estava acontecendo e depois a gente vai ter a nossa profissão instituída. Então é muito importante entender que ela se iniciou no período colonial caracterizado pelo início da difusão das ideias psicológicas. Desde então, a psicologia no Brasil percorreu um caminho lento e gradual, um processo que se deu a partir de exigências sociais da própria construção de saberes psicológicos. E aí a Liga Brasileira de Higiene Mental defendeu e contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento da psicologia no Brasil. Essa mesma liga que a gente estava falando anteriormente com os eugenistas e psiquiatras de alta relevância na época. Procuramos, através da psicologia, estabelecer o padrão da nossa mentalidade. O pensamento, as propostas e ações dos eugenistas valorizavam a psicologia como subsídio fundamental ao processo educativo. E nesse sentido é inegável o impulso de que a Liga forneceu a construção e posterior consolidação da psicologia do Brasil. E o movimento higienista materializado pela Liga exerceu forte influência sobre as práticas psicológicas as quais serviam de sustentação científica para a implantação de políticas públicas visando um padrão de normalidade via seleção dos considerados capazes e incapazes, tanto para fatores relacionados a padrões de conduta e de comportamento, quanto para fatores relacionados à aprendizagem de conteúdos acadêmicos. Pode passar. E aí, quase um século depois da criação da Liga de higiene mental é possível identificar suas marcas as quais flores são produzidas na prática profissional do psicólogo. Como exemplo, podemos citar a psicometria amplamente utilizada e valorizada em vários campos de atuação da psicologia no intuito de classificar, mensurar, selecionar hábitos inaptos, medir desempenho, produtividade, diagnosticar, dentre outras intervenções. Vou pular esse trecho e aí vou só para essa partecinha final onde fala da base crítica do surgimento da psicologia africana. Lá em contexto americano, quando a gente está falando desse surgimento dessa psicologia africana, que tinha como um dos principais teóricos o Ednobel, os Nainek Ba e também Foucault, e aí essa psicologia africana ela vai confrontar justamente com esses testes psicológicos, com a maneira de avaliação que a gente tinha pela dita neuropsicologia, porque eles vão entender justamente que essa ciência vai estar sendo utilizada mais uma vez para nos marginalizar. Mais uma vez, para nos estereotipar e estigmatizar. Então, assim, a psicologia africana começa a surgir nesse contexto, a se estruturar e criar seu embasamento teórico e filosófico a partir muito disso, dessas críticas, e não só. Pode passar. Ok. E aí a gente está falando dos tempos atuais. A prática psí, seu território científico racista. Vou pular esse trecho também, pode passar? Porque, ok, eu acho que dá para a gente chegar a esse ponto. Depois de tudo que a gente viu, depois de tudo que a gente vai dialogando, a gente vai pensar, racismo, o que a psicologia então teria a ver com isso? Tudo, né, gente? Já que a gente está falando que desde o início dela nesse território brasileiro, e aí a gente está falando que as raízes, os pilares, a argamassa, toda a estrutura dela sempre foi racista e genocida. E a psicologia, hoje em dia, tem se comprometido em garantir a saúde da nossa população, se movimentando em prol da Constituição e garantia de direitos? Também não. E por quê? Tem a ver com aquele trecho anterior, só que a gente já vai falar agora? Então, pode passar. Por que a psicologia era e segue sendo racista? E aí eu trago dois trechos que são do Abdias, que ele vai falar justamente dessa muralha de silêncio que é erguida pelos nossos opressores, então isso muito nesse lugar acadêmico, muito nesse fazer psi na prática também, e esse comportamento científico domesticador. Então, a gente está falando que a psicologia era e se mantém racista primeiramente porque o soberso é racista, porque tinha e segue tendo um viés de racismo individualista, não racializa as relações, há uma ausência de debate, de construção, né, de antirracismo existe em todos os campos psi, a ausência de debate no campo jurídico, a ausência de debate de políticas públicas ainda punitivistas, currículo racista em ensino, utilização e aplicação de conceitos em epistemologia, a gente ainda passa por um epistemicídio, a não compreensão de que o racismo produz subjetividade, causa violência e morte psicológica, e ainda seguimos tendo a psicopatologização do negro, desde a moralidade a noção de incapacidade, então é simples e puramente por isso que a psicologia foi e se mantém racista, e aí pode passar. Chegamos ao que eu me propus falar, dando várias voltas, vamos lá, então por fim, o que que viria a ser essa psicologia negra, né, e por que que a gente precisa dela? Primeiro que a gente já entendeu que a psicologia que a gente tem não nos contempla, não olha verdadeiramente pra gente, pra nossa constituição, pras nossas necessidades. Então, ok, acho que antes de tudo a gente entender o que que é, então, essa psicologia, e aí eu vou trazer aqui o Nain Akbar, tentando explicar quais são as possibilidades de fazer psi, então ele vai falar primeiro do que a gente teria como dita psicologia aí, né, o que nos é ensinado a todo instante, que seria a psicologia tradicional, que é a escola euro-americana, e aí essa psicologia tradicional ela vai ser marcada por não ter mudanças muito significativas na produção de conhecimento, então ela ainda se baseia muito nesse local de epistemicídio, ela vai estar muito mais focada na mudança do comportamento do racista, normalmente mais focada nessa mudança do comportamento do racista branco, então ainda tem esse olhar individualizante, ainda tem esse olhar de que o racismo seria um problema mais de desvio de caráter, um problema mais comportamental, um problema mais no sentido que a gente vai falando, né, do racismo individual, estrutural, individual, individual, perdão, institucional e estrutural, então ela se foca única e exclusivamente nesse primeiro viés do racismo, que faz sentido, mas não com o tempo todo, ela não vai estar construída, ela não vai estar voltada para a construção de uma psicologia negra, e a partir disso ela vai acabar começando e esfindando no seu próprio movimento, entende? então ela vai mostrar o interesse por, mas acaba que ela só mobiliza, ela não organiza, então por vezes acaba que é muito do que a gente tem hoje em dia, a gente tem encontros, a gente tem palestras e por aí vai, só que as coisas tendem a afindar nesse mesmo lugar, sabe? Então assim, por isso essa importância desses lugares de construção, essa importância desses lugares que desviam, como por exemplo uma semana acadêmica preta para a gente pensar em possibilidades de construção, isso aqui é mobilização, mas a gente depois pensa em organização e por aí vai. E aí a gente vê a psicologia negra e barra preta, eu coloquei isso por quê? Porque aqui no Brasil a gente tende a falar psicologia preta, psicologia negra e acredito que a gente esteja falando basicamente da mesma coisa a partir do próprio conceito do que viria a compor negro, né? Então esse conceito foi punhado pelo movimento negro brasileiro que a gente entende justamente que o que compõe o conceito de pessoas negras são pessoas pretas e pardas, era o que a gente compreendia até então porque a gente tendia a lógica de miscigenação, enfim, o que viria a ser esse sujeito pardo. E aí quando a gente está falando dessa psicologia negra a gente está falando basicamente dessa psicologia preta que seria classificada enquanto escola reformista ou negra, que ela vai estar se preocupando sim com os comportamentos racistas ainda das pessoas brancas, mas ela vai começar a superar uma explicação mais individualizante e patologizante e ela vai começar a pensar mais em mudanças a nível de política pública e ela também vai ter uma abordagem mais psicossocial mas ela segue sendo reformista porque ela justamente segue abraçando ainda bases teóricas epistemológicas euro-americanas então seria o que eu ainda faço hoje ainda que eu esteja nesse processo de transição me aprofundando em estudos grupos de estudos sobre a psicologia africana já fazendo uso da psicologia africana na clínica mas eu entendo que ainda estou nesse lugar dessa psicologia negra dessa escola reformista e muitos de nós às vezes estamos a gente tem uma base teórica euro-americana então eu por exemplo trabalho com esquema em TCC muitas pessoas psicanálise e por aí vai e aí a gente vai racializando o nosso fazer psi então grande parte de nós estamos nesse lugar e aí por fim a gente teria psicologia africana que seria a escola radical que ela vai beber única e exclusivamente de fontes filosóficas e epistemológicas pretas então ela vai construir todo um fazer voltado ao entendimento desse processo de colonização mental tanto dos sujeitos negros quanto dos sujeitos brancos ela vai entender que isso vai ressoar dos dois lados e ela vai ter conceitos próprios ela vai ter toda uma linha de raciocínio próprio então essa seria a psicologia africana que a gente inclusive basicamente basicamente a gente não escuta nas nossas formações pode passar então aqui aqui eu coloquei algumas coisas gente porque depois inclusive eu fui lembrando que eu esqueci mais pontos porque pensar o que seria psicologia negra é muito amplo mas o básico do que seria essa tal psicologia negra que a gente tanto está falando a psicologia negra é marcada por um letramento racial diferentemente de uma alfabetização racial esse termo de alfabetização racial está muito nesse livro aqui que é um livro base eu falo que é A Cor do Amor que é Elizabeth Roger Freeman e aí ela vai estar fazendo justamente uma análise das características raciais e estigmas e socialização em famílias negras brasileiras é um livro muito bom vai falar sobre capital afetivo sobre influência racial e ela traz esse conceito de alfabetização racial que todos nós somos alfabetizados racialmente brancos negros indígenas essa alfabetização racial vai ser a partir desses significados que vão sendo atribuídos sabe a cada um desses sujeitos então a beleza é digna de quem né a honestidade a pureza a inteligência isso faz parte desse processo de alfabetização racial então a gente sabe o que pertence a negros dentro de um imaginário social o que é coisa de preto o que é coisa de branco e aí quando a gente começa esse processo de letramento racial que a psicologia negra traz ela tem uma proposta de ser antirracista então a alfabetização racial não é necessariamente antirracista o letramento racial é a alfabetização todo mundo passa de maneira é que independe né do nosso desejo de qualquer tipo de movimento é uma socialização que acontece desde berço o letramento racial não precisa desse movimento nosso dessa agência né ela não tem o intuito de defender a existência de um psiquismo ou mundo psicológico específico dos sujeitos negros então com isso a gente está falando que não tem não há existência de um funcionamento ou de uma estrutura mental a parte ok só que a gente está falando que a gente entende que tem uma vida mental que ela vai ser negativamente marcada pela colonização pelo processo de colonização que a gente estava falando desde colonialismo até esse processo de colonialidade do poder que segue recaindo sobre os nossos corpos segue recaindo sobre a nossa vida mental então a gente compreende que a nossa vida mental é colonizada e aí por isso que seria uma clínica conscientemente racializada por que que eu estou falando conscientemente racializada toda clínica que a gente tem hoje em psicologia já é racializada só que se propõe neutra só que ela é racializada a partir da raça branca é porque branco não se coloca nesse lugar branco não se racializa mas nossa clínica já é racializada e aí quando a gente está falando dessa psicologia negra a gente está falando de uma clínica intencionalmente conscientemente racializada então não individualizante não patologizante não alienante a gente vai estar entendendo que todos os nossos símbolos nossos signos nossos significados nossas crenças tudo aquilo que nos constitui ela vai ter vai estar sendo racializada e normalmente é mais marcada por uma verdade normalmente nossos signos símbolos crenças vem de uma verdade branca é feita pela branquitude e vai ser expandida né e vai ter vai ter esse processo de eternalização violenta pra gente como se fosse essa única realidade que nos cabe então assim racializado é só que não é voltado a um todo né então a gente começa a ter essa compreensão desse conceito de raça também porque a gente entende que raça não está mais no domínio biológico a gente não está falando disso só que quando a gente está falando de raça a gente está falando de raça no domínio social então a gente está falando de todas essas marcas físicas psicológicas e materiais que a gente vai ter devido ao fato de pertencermos à raça negra e quem vai ter também essas marcas devido ao fato de pertencer à raça branca a compreensão das subjetividades colonizadas como já falamos a compreensão do racismo enquanto agravante fator de vulnerabilidade e que propicia a um desfecho negativo de saúde mental e aí a compreensão da relevância do efeito do espelho ah tá antes de falar desse efeito do espelho o racismo enquanto agravante é trago porque eu não gosto muito da palavra do racismo enquanto determinante e aí eu vou falar disso aqui embaixo quando eu falar desse porém aqui e essa parte da compreensão da relevância do efeito do espelho que é esse processo de paciente terapeuta e o processo de construção de uma identidade positiva eu trouxe esse trecho aqui que é de um dos textos da Giane a Giane Tavares que é a responsável pela administração da página saúde mental da população negra no Instagram que bomba né e aí a gente entender esse processo dessa compreensão de relevância desse efeito do espelho é justamente a correspondência racial entender que a correspondência racial e étnica quando clientes e provedores de saúde mental compartilham a mesma raça ou etnia é associada ao aumento da utilização do serviço desfechos favoráveis ao tratamento menor abandono do tratamento e maior satisfação satisfação então a gente tende a falar que essa clínica da psicologia negra trabalha muito a partir do viés da aproximação entende então desse viés da gente conseguir compreender esse coletivo é conseguir se aproximar desse outro isso vem muito pela lógica da imagem assim e o quanto que isso tende a ser muito apontado e muito criticado normalmente quando a gente propaga essa ideia por quê porque se a gente for ver a questão racial é tratada com tanta indiferença não é dada ela a seriedade que precisa porque a gente entende quando uma pessoa apresenta especificidade uma mulher diz que preferiria e se sentiria mais confortável ser atendida por uma psicóloga mulher todo mundo compreende isso compreende quando alguém opta por ser atendido por uma pessoa LGBT hoje em dia a gente já está entendendo o que são esses movimentos ou saber que uma pessoa milita em determinada área em determinada esfera só que quando a gente fala de elemento racial isso automaticamente é atacado justamente porque a gente ainda negligencia esses lugares a gente reforça esses instrumentos estratégias racistas que a gente tem dessa clínica não dita racializada dessa clínica dita universal então pra ver o quanto que a gente rejeita e a gente negligencia muito a necessidade de um olhar aguçado um olhar ético e responsável pra esse fazer possível dessas pessoas então por isso dessa compreensão dessa relevância do efeito espelho muitas vezes lembrando que obviamente a gente está falando de pessoas que passaram por um letramento racial e tem muitos psíris pretos também que estão só nesse processo dessa alfabetização racial então não teve esse processo desse letramento e aí aqui eu coloco esses asteriscos nesse porém que eu acho que é importante a gente destacar a psicologia preta ao meu ver ainda é uma psicologia que precisa estar atenta ao seu discurso porque a gente ainda tende a fazer o discurso ter uma intenção sempre trago isso e aí a gente ainda tende a fazer uma análise muito individualizante da questão racial e aí nós ainda tendemos a deixar muito o sujeito branco fora desse processo dessa racialização quando a gente está falando dessa psicologia negra então a gente segue olhando para os nossos segue pensando em como promover saúde para os nossos só que às vezes a gente ainda cai na mesma armadilha de não refletir estrutura sendo que a psicologia na clínica tem limites entende? a gente precisa do macro então às vezes a gente ainda não pensa em estrutura a gente às vezes não racializa os nossos próprios clientes brancos já começando ali os nossos pacientes e clientes brancos a gente não faz esse processo de racialização então a gente corre o risco de vir mais uma vez a focar única e exclusivamente no sujeito negro e fazer com que racismo seja uma questão do negro mais uma vez entende? então assim é só por isso que a gente precisa estar muito atento a esse fazer e tinha uma outra coisa que eu tinha pensado aqui ah tá da psicologia negra ela está atenta também a outras armadilhas que a gente vai ficando que vão ficando mais visíveis para a gente a longo prazo que por exemplo a própria armadilha das representatividades das negociações porque a gente entende sim o quão que é necessária representatividade para a gente nesse processo de reconstrução de resgate de ressignificação mas a gente também precisa entender que a gente não precisa de representatividade em todos os espaços depois a gente começa a entender também o quão pode ser violento querer ocupar todos os espaços a que custa estar em todos os lugares entender que tem limites sim né e quando eu digo tem limites os lugares não estão limites né óbvio que a gente tem que quebrar com essas barreiras mas entender que tem limites no sentido de negociação então essa psicologia negra ela vai estar muito mais atenta às negociações pelas quais a gente passa então assim vocês estarem fazendo uma semana acadêmica preta isso é muito mobilizador isso é muito organizador porque a gente sabe o quanto que a universidade negocia com a gente esse espaço até aqui a gente pode e depois não então essas são as armadilhas da representatividade porque às vezes a gente cai num lugar de conformismo o livro da cor do amor fala muito do quanto que a gente resiste e às vezes a gente acomoda e em alguns momentos a gente vai precisar desse processo de acomodação sim mas às vezes a gente acomoda achando que a gente está nesse processo nesse lugar de mobilização e organização e não necessariamente então a psicologia negra também está um pouco atenta a essas armadilhas é isso mas se eu e aí peço até desculpa a vocês porque pensar a psicologia negra é muito ampla então assim eu trouxe só alguns pontos tá galera mas é sempre muito mais do que isso pode passar e aí entender por que que a gente precisa dessa psicologia preta então né negra preta então o que que ela é e por que que a gente precisa a gente precisa pra gente entender os processos de adoecimento aos quais o mundo nos empurra e aí aqui eu trago um trecho que é justamente um trecho que Lucas Veiga usa e que eu acho ele perfeito e é justamente a vontade de morrer não é nossa é desse mundo então quando a gente começa a entender e de maneira muito pontual a gente estava falando só de colônia ok mas quando a gente começa a entender toda uma estrutura o que nos constitui enquanto sociedade qual é a nossa história qual é a nossa verdade e aí o quão elemento racial estava ali como fundante da sociedade brasileira e ainda está ainda se mantém nesse lugar é o que movimenta toda a lógica é toda a nossa engrenagem social e aí a gente começa a entender o que que é esse morrer o que que é não levar a esses lugares né o adoecimento como o Lucas Veiga sempre traz o adoecimento é político assim é quando a gente vai falar sobre chega sempre em setembro só em setembro a gente tem as nossas falhas acho que é sempre importante fazer autocrítica só em setembro a gente fala sobre suicídio né enfim suicídio também é um fenômeno social entender o que leva esses sujeitos ao suicídio né e o índice de suicídio tende a ser maior entre pessoas negras e principalmente homens negros tá bem alto assim os nossos jovens sabe de 15 se não me engano de 15 a 21 anos então assim esse desejo de morte que o mundo nos oferece enquanto única possibilidade esse mundo essencialmente antinegro então é muito importante a gente entender pra gente entender por que que a gente tá adoecendo mas esse adoecimento vem dessa vontade que o mundo nos dá o desejo que o mundo projeta na gente de que a gente morra então ok trago aqui alguns trechos que vão estar nesse livro que é de referências técnicas para a atuação de psicólogos né do nosso conselho federal e aí esses trechos vão expondo justamente algumas dessas percepções desse adoecimento então um trechinho dos escritos de Neuza Souza onde vai estar uma das pessoas que ela entrevistou né dizendo eu sinto o problema racial como uma ferida é uma coisa que penso e sinto o tempo todo é um negócio que não cicatriza nunca o racismo como expressão da violência é um ato de terror suas ameaças aterroradoras provocam perturbações cotidianas numa pessoa negra e aí quando ela acorda às vezes nem é consciente o negro já se prepara pra viver uma luta cotidiana porque vários assédios raciais irão acontecer ao longo do dia e a população negra vive em um estado de alerta protegendo-se do terror de poder vir a qualquer hora em qualquer lugar que pode vir a qualquer hora em qualquer lugar não há pausas nem territórios seguros para a pessoa negra talvez nem mesmo no sono e no sonho pode passar ah, eu tô feliz porque tá aparecendo os comentários aqui aí é porque a gente tá falando aqui eu só vejo você né Vitória eu tô assim espero que tenha outras pessoas aí não, o pessoal tá super comentando que tão amando ah, beleza essa é a realidade do mundo virtual a gente vai seguindo aqui esperando que alguém te veja ouvindo então outros trechos dessas percepções né de um ah, esse livro aqui gente, é muito bom eu acho que eu coloquei lá nas referências também que é da Bell Hooks que é Masculinidades é um texto que tá só em inglês mas é maravilhoso e aí um dos trechos é quando ele começou a refletir criticamente sobre o passado Masters lembrou que era a sensação de receber uma morte uma sentença de morte ainda quando era criança de ouvir do mundo ao seu redor que meninos negros não importam e isso selou o seu destino no Brasil a população negra apresenta experiências singulares de adoecimento relacionadas intimamente às repercussões do racismo e aí é que eu trago alguns conceitos que não são muito comuns mas justamente pra gente pensar nesse lugar de agência esse conceito de maafa é da Marimba Ani antropóloga e ela traz maafa só pra gente entender que a gente tende a falar holocausto holocausto mas maafa ela traz como não vamos falar do nosso corpo como holocausto mas até porque a gente tá entendendo que o holocausto gerou de alguma maneira uma conscientização há uma compreensão de que aquilo que aconteceu foi extremamente desumano então houve um processo de resgate cultural sabe daquele coletivo há um processo de reparação histórica dentro de um possível nunca nesse lugar ideal mas enfim a gente não tem essa reparação a gente não tem essa conscientização e até falei ontem num vídeo que coloquei na minha rede profissional que não é que os brancos estejam inconscientes e também não é que nós estejamos inconscientes da nossa negritude em alguns momentos de violência assim internalizada a branquitude está consciente só que a sua consciência está voltada assim então não está voltada a nós então quando a gente está falando de maafa ela fala ela nomeia maafa como o grande desastre o que a gente vive até hoje é um estado de maafa ao ver de marimbaane esse bonzo é como se fosse esse sofrer coletivo né esse luto coletivo essa dor coletiva às vezes a gente entra muito num estado de bonzo e às vezes a gente não consegue nomear e por exemplo foi o bonzo que tanto nos acometeu no assassinato da Marielle foi coletivo todos nós nos sentimos de alguma maneira quando a gente conseguia nomear estranho minimamente estranho estamos estranhos tinha tristeza tinha frustração tinha angústia bonzo entende o bonzo tem ser dito como saudade do nosso lar saudade daquela nossa terra anterior então muito esse lugar desse bonzo saudade de uma outra realidade de uma verdade de uma realidade que nos foi retirada a gente fala muito de que a escravidão não é a nossa história é um interrompimento violento da nossa história a gente tinha toda uma história construída anteriormente então o bonzo vem muito desse lugar quando a gente vê essa espetacularização de assassinatos dos nossos enfim o bonzo nos acomete esse conceito de afeto diáspora que é trazido pelo Lucas Veiga que é a sensação de que a própria negritude como todas as intersecções que ela podemos relacionar no afeto diáspora sendo a sensação permanente de estar fora de casa fora da possibilidade de ser integrado genuinamente acolhido onde se vive a subjetividade negra diaspórica por trazer em sua memória corporal e genealógica a saída de seu lar de seu espaço de segurança de afirmação de si de cosmologia do seu povo então é muito esse não lugar que a gente fala esse não lugar aparece tão fortemente na minha clínica que minha clínica é majoritariamente negra assim então isso é muito falado sabe isso é muito exposto então essa sensação desse não lugar esses processos aqui que é mais para um viés psicanalítico que a Neuza traz muito bem organizado e foi revolucionário para a época quando ela faz seus cruzinhos de tornar-se negro que é uma grande referência independente da linha teórica estou eu aqui com o vinho e o tivista e vai ser sempre o amor da minha vida então a gente está falando é isso então a gente está falando de destruição da identidade e quando a Neuza está falando dessa destruição da identidade a gente está falando dessa destruição cultural física esqueci o termo genético esqueci o termo fenótipo a destruição fenotípica a gente está falando muito desse lugar dessa destruição fenotípica então ela está falando dessa destruição dessa identidade desde a cultura então quanto a gente se distancia de qualquer coisa que possa ser compreendida quanto negra então por exemplo a Vitória nunca estaria se apresentando para a gente como está atualmente então a gente começa a se afastar de todas essas representações esses símbolos e tem muita marca e muita carga cultural para a gente e a gente alisa cabelo faz plásticas maquiagens enganquecedoras então esse processo dessa destruição de identidade violenta estabelecimento de uma relação persecutória entre o sujeito negro e seu corpo ele persegue assim como também persegue os demais persegue os seus semelhantes nesse lugar desse estado de alerta com todo e todos que são muito próximos da gente isso acontece muito na polícia essa relação persecutória e a gente vai vendo a amputação da dimensão do prazer no fim das contas a amputação do sentido do sentido na existência isso foi uma maneira muito reducionista ok então mais ou menos o que esses conceitos extrairiam trazendo mas eles são bem densos e maravilhosamente explorados pela Neuze quem puder nunca tiver lido leia tornar-se negro e aí alguma das passagens que ela traz o negro seria então aquele que haveria parado no meio do processo evolutivo sendo ele o elo entre o macaco e o homem branco é assim que nós somos vistos e compreendidos o nosso interlocutor denuncia ainda a identificação do negro com o dispossuído de valores de civilidade de humanidade pode passar e acho que agora peraí meu cachorro que eu falei né é só ele ouve um negócio que ele fica perdão é tava esperando o escândalo mas ficou quietinho e aí a gente tá falando sobre alguns conceitos da psicologia africana aqui que eu trouxe só pra explorar e apresentar um pouquinho pra vocês também é a gente tá falando dessas ações de Samuna ações de Samuna eu conheci quando o Nobel eu participei de um encontro com o Nobel ano passado essa realidade virtual né fornece muitas possibilidades achei chique e aí a sensação é muito chique meu Deus foi daquele seu grã Sankofa isso ai menina eu vi só que eu não consegui achei chiquérrimo ai só que eu não sei se não sei exatamente pera porque o Sankofa estava promovendo ó tô falando já começou o escândalo mas era uma videochamada foi numa outra plataforma não me recorda a plataforma mas estávamos com o Nobels e foi maravilhoso assim de trocas de perguntas enfim gente só um minuto perdão deixa eu soltar a ferinha peraí senão não vai dar certo é tranquila coisas da vida pandêmica peraí então vamos lá e aí esse conceito ele trouxe o conceito da Samuna como essas ações que às vezes são muito inconscientes que a gente tende a fazer que são ações autolesivas assim então do nosso cotidiano desde as relações que a gente estabelece que são relações que são agressivas pra gente os lugares onde a gente permanece que são lugares que são agressivos pra gente as instituições os afetos que a gente vai construindo e internalizando as lógicas de trabalho porque a psicologia africana traz muito essa análise assim de como são as relações de trabalho como isso reflete na gente até hoje como são as relações de cada uma dessas instituições onde a gente vai sendo inserida então ela vai esmiuçando tudo isso então ela vai falando do que são as ações de Samuna que às vezes a gente não está consciente a gente acaba por fazer essa noção de descarrilhamento que o Nobles traz que é justamente como se a vida fosse um trilho e nós fôssemos um trem que como a gente está internalizando forçadamente toda essa verdade branca né que nos é imposta e ela não nos condiz não nos faz sentido não nos contempla é um convite ao enlouquecimento entende? então a gente descarrilha porque a gente tem que seguir é aquela lógica de estar só vivendo resistindo assim enfim que a gente sempre batalha contra esse lugar dessa resistência de respiro né a gente tenta se dar pausa porque a gente não vivencia essa pausa então assim pra gente sair desse lugar desse lugar descarrilhado e aí vão trazer alguns conceitos que são das desordens psicológicas que tendem a nos acometer né e aí por isso que eu só estou falando aqui de uma psicologia muito específica e por isso que eu apontei da gente tomar cuidado porque é óbvio que é muito importante a gente estudar isso tudo mas a gente tem uma tendência a ter um olhar individualizante ainda então pra gente não ter pegar aqui e falar tá, isso aqui é o que acontece com a pessoa preta isso aqui é o adescimento da pessoa preta adescimento de negro entendeu? até porque a gente sabe como é que é o processo de patologização das pessoas daqui a pouco da mesma forma que tem uma ritalina tem isso, tem aquilo vai ter um remédio pra preto assim então vamos lá remédio de racismo né as lógicas são essas então cuidado mas quando a gente tá falando dessas desordens psicológicas a gente tá falando da desordem do eu alienado então dessa pessoa que não tem consciência do que seria essa negritude né ainda que seja um negritude então não tem essa ou melhor não é a consciência mas ele é ele é tirado a consciência porque a agência a gente tem assim então ele é tirado a possibilidade de acessar e ampliar parte da sua consciência né porque não estamos inconscientes então assim é esse lugar onde a gente é alienado é a desordem do ser contra si mesmo então sempre que eu falo do ser contra si mesmo melhor explicando Fernando Holliday todo mundo conhece Fernando Holliday né então ele é a melhor explanação do que seria essa desordem do ser contra si mesmo do ser contra os seus do ser contra a sua comunidade a desordem autodestrutiva que é o que acontece com muitos dos nossos então uso abusivo de álcool de várias outras substâncias é desordem autodestrutiva podem estar em em comportamentos assim que obviamente não estou falando das razões que nos levam a tal né porque isso cabe uma discussão muito ampla prostituição por exemplo que a prostituição é que a gente está falando em beiras de estrada em alguns lugares com altíssimo risco a gente está falando de corpos negros desde crianças entende então assim desordens autodestrutivas desordens orgânicas que são o que mais tendem a nos acometer então hipertensão é anemia falciforme né é diabetes então assim desordens orgânicas que vamos acometendo devido a nossa possibilidade de vida que uma coisa que nos acomete muito é o nutricídio também voltamos para o mapa da fome né recentemente quem está lá né então somos nós e aí quando a gente está falando dessa pulsão palmarina também que o Nobels traz que é o desejo de viver desejo de persistir né desejo de vingar de vencer assim então ele acredita que apesar disso tudo nós ainda somos regidos por uma pulsão palmarina que nos mantém né e aí às vezes a gente só tem que fortalecer essa pulsão palmarina e aí a partir de alguns outros conceitos que a psicologia africana traz de Zoula de Zoula é o amor de mingolo então esse fortalecimento dessa energia que a gente tem por aí vai pode passar e aí ok as especificidades da saúde mental da pessoa negra ok então estou trazendo só algumas coisas que a gente começa consegue perceber clinicamente e socialmente também a partir de alguns dispositivos onde a gente possa estar atuando né lembrando que eu não estou falando que isso aqui só acomete as pessoas negras mas eu estou falando disso aqui em específico como uma repercussão do racismo na saúde ok então vou estar falando disso é então há muita gente sabe que a saúde e a doença longe de serem fatalidade ou destino são processos históricos e sociais determinados pelo modo como se vive se organiza e se produz cada sociedade e aí algumas dessas formas dessas especificidades então a gente está falando do encarceramento de formas autênticas de ser agora eu não vou lembrar qual slide estava tá mas eu acho que era logo um dos iniciais que a gente estava falando de aniquilamento e aí o que eu quero dizer com esse encarceramento de formas autênticas de ser só recentemente agora eu vou lembrar o estado minha cabeça é meio ruizinha nesse sentido gente perdão mas acho que era Bahia que muitos de nossos artefatos religiosos seguiam trancados pela polícia e aí eu acho que esses artefatos foram devolvidos e aí o que que significa isso se não um aprisionamento das nossas manifestações das nossas subjetividades entende? isso reflete na nossa forma de se constituir sujeito então é uma coisa que eu escuto muito é uma coisa não necessariamente tem que vir acompanhada pela outra mas a gente entende que é um processo como a gente está falando de construção de negritudes uma coisa que a gente vê muito quando as pessoas estão usando roupas de origem africana é apontar em que a gente está fantasiado isso acontece demais fantasiado de preto assim né Vitória estaria fantasiado o olhar social de muitos é o que fazem com a gente vocês nem são da África porque vocês Exatamente mas isso é uma é um resgate é uma forma de se vincular ao que pertence a nós né e por que que eu estou falando disso e que isso é um resgate de uma forma autêntica de ser porque a gente consome a toda esse tanto de cultura branca ninguém nos aponta por estarmos fantasiados de qual é o nome daquele casaco que todo mundo tem gap todo mundo tem um casaco gap gente isso é o supra-sumo da expressão da cultura branca é o all-star é o isso é o aquilo sabe então há roupas que são muito características de uma cultura é porque a gente está muito imerso nisso e às vezes a nossa percepção já está enviesada assim mas a gente está fantasiado de branco a todo instante entende então assim acho que é opa existe mesmo o museu da polícia civil onde tem muitos aham exatamente e só há pouco que eles devolveram alguns né então assim só pra gente entender que todo esse resgate todas essas formas de construção da nossa negritude elas na verdade são tentativas e construções de formas autênticas de ser então o que a gente quando a gente está falando da especificidade da nossa saúde mental a gente está falando desse encarceramento das nossas formas autênticas de ser da desvalidação que acontece muito na vida num todo e a desvalidação ela tem um peso muito significativo nas nossas vivências então assim é a desvalidação que acontece na clínica com a fala com a narrativa do sujeito que aponta né eu já atendi muitos pacientes que foi um caso até interessante inclusive uma paciente específico que a pessoa chegou dizendo que ao falar sobre resgate e a necessidade de retornar algumas coisas a psicóloga em questão apontou que não era preciso essa pessoa ficar olhando para trás para frente que se anda e aí assim acabou que a gente estava conversando muito sobre esse lugar do que que é essa necessidade de voltar né e voltar e buscar aquilo que ficou para trás para entender agora que literalmente é a Sankofa assim que a gente tanto fala Sankofa está aí né para provar e aí calhou que essa primeira sessão foi um encontro maravilhoso eu e essa paciente tínhamos e temos uma Sankofa tatuada enfim foi todo esse encontro tem Sankofa na sala onde eu atendo falei tá é isso é sobre isso que a gente está falando ou seja olha a relevância do espelho que a gente estava falando nos slides anteriores entende então ou há letramento racial ou a gente vai ter que seguir trabalhando com o espelho entende é espelho e ainda assim com o letramento da pessoa negra que vem a atender mas eu estou falando sempre que tem um apontamento das pessoas não negras assim é isso do quanto que é uma clínica excludente uma clínica é qual é o termo que estão usando agora? raci eu esqueci o termo mas como se fosse de racismo reverso uma clínica que não se propõe a esse diálogo então assim compreenda as complexidades do que está acontecendo por que que estamos procurando os nossos né esse lugar dessa hipervigilância que já foi muito bem apontada anteriormente no outro slide com alguns exemplos então a hipervigilância quando a gente entra em mercados lojas coisas do tipo a hipervigilância em abordagem policial né a vulnerabilidade ao dano a vulnerabilidade ao dano aparece muito no meu consultório então assim eu sou uma pessoa que eu sou muito mobilizada pela vulnerabilidade ao dano particularmente então sempre aquela crença muitas pessoas pretas têm o receio do dinheiro de amanhã da comida de amanhã de qualquer mal que possa vir a cometê-las a nível de saúde isso aquilo e faz sentido gente entende essa vulnerabilidade ao dano baixa autoestima intelectual de personalidade por aí vai estética né privação emocional então essa ausência de cuidado de empatia de atenção desde muito cedo sabe somos muito privados emocionalmente nossas crianças então por isso esse livro a cor do amor que fala muito desse capital afetivo que vai nos faltando né que nos é retirado esse direito descaso social e aí por vários tipos de racismo racismo institucional racismo ambiental que é muito importante a gente pouco fala isolamentos e por fim a possibilidade do suicídio né pode passar e aí o que viria a ser o aquilombamento aquilombamento é um termo aqui no Brasil muito cunhado pelo Abdias né cunhado por ele não muito cunhado cunhado por ele que vai estar falando de uma resistência política uma organização né política econômica social física psicológica mas aqui eu trago né um trecho do livro que eu tô como coautora do que eu acredito que até a partir de toda a nossa discussão até aqui o que viria a ser esse aquilombamento né é digo que exausto o sujeito negro é acometido por sensações relativas à solidão insuficiência desmotivação esgotamento emocional e não pertencimento eis que começa a surgir sobre ele uma nuvem de tom escuro uma nuvem negra o sujeito então começa a se aproximar dela com um olhar curioso e desconfiado ao olhar para a nuvem ele não se sente pela primeira vez como uma partícula solta mas sim como parte daquele todo eis que aqui eis aqui o começo da manifestação de nossa tomada de consciência tomada porque a gente pega pra gente é nosso movimento de agência após tornar-se capaz de admirar e apreciar as partículas semelhantes a si ele passa a ser capaz de olhar para si mesmo com mais zelo e afeto pode passar e aí é que se essa realidade nos violenta que possamos alcançar a realidade que nos potencializa e humaniza então esse processo de aquilombamento é a gente fazer um deslocamento de olhar a gente saber para onde a gente vai relocalizar nossa forma de pensar nossa forma de sentir nossa forma de ver o mundo que a gente resgate um senso de humanidade que nos coloque enquanto sujeitos agentes e dignos de valor dignos de afeto que a gente trabalha essa autodeterminação então é esse lugar desse aquilombamento ok? é isso que a gente está falando quando a gente fala dessas partículas soltas dessa nuvem que surge a gente deixa de ser partícula solta e a gente começa a ser essa massa a gente está falando sobre as pessoas que promovem ações e comunidades isso é aquilombar entende? então a promoção a partir de líderes de comunidades isso é aquilombamento discussões de saúde assim com grupos pontuais sabe? mães que dialogam sobre seus filhos tem grupos às vezes tem várias formas estratégias de aquilombar e a gente precisa aquilombar desde estratégias psicológicas subjetivas até o material aquilombamento tem relação com isso então é o resgate do nosso senso de humanidade porque a lógica que a gente tem ocidental e branca não trabalha com o senso de humanização então que a gente resgate a nossa pra gente não trabalhar nesse senso universal mas um senso pluriversal como o Renato Nogueira já traz a universalidade a gente já entendeu que caiu por terra universidade de universão tem muita coisa né? então a gente começa a entender que a gente está falando de pluriversalidade autodeterminação agência reestruturação subjetiva lembrando sempre não estamos inconscientes mas a nossa consciência assim como a psicologia africana traz é uma consciência alienígena externa a nós que nos é imposta assim uma construção coletiva construção material subjetiva pode passar ah tá tô acabando eu falei que eu falo muito e aí por fim eu trouxe um poema que eu amo muito e aí sempre que dá eu falo dele falei dele ontem que é o poema Brechiana que é do Ney Lopes ok? que é uma grande referência que a gente tem aqui de movimento negro é da Baixada Fluminense então tudo isso é muito simbólico significativo relevante ele por si só com todas as suas construções é muito relevante e ele faz esse poema pra ninguém mais ninguém menos do que Abdias Nascimento e aí Brechiana diz o seguinte primeiro eles usurparam a matemática a medicina a arquitetura a filosofia a religiosidade a arte dizendo tê-las criado a sua imagem e semelhança depois eles separaram faraóis e pirâmides do contexto africano pois africanos não seriam capazes de tanta inventiva e tanto avanço não satisfeitos disseram que nossos ancestrais tinham vindo de longe de uma Ásia estranha para invadir a África desalojar desalojar os autótonos bosquímanos e otentotes e escreveram a história a seu modo chamando nações de tribos reis de régulos línguas de dialetos aí lançaram a culpa na escravidão na ambição das próprias vítimas e debitaram o racismo na nossa pobre conta então reservaram para nós os lugares mais sórdidos as ocupações mais degradantes os papéis mais sujos e nos disseram riem dancem toquem cantem correm e joguem e nós rimos dançamos tocamos cantamos corremos jogamos agora chega pode passar é isso obrigada perfeita nossa muito obrigada sim sou extasiada com essa fala potente você é respirar eu tenho muitas coisas de falar eu acho que vamos começar pelo começo eu acho muito bacana você trazer essa perspectiva histórica porque eu sei que obviamente não tem só alunos da Unital aqui nos assistindo mas acaba sendo pessoas brancas e que elas precisam que a gente comprove essa questão histórica para elas entenderem o porquê porque como o movimento negro fala a gente entende porque a gente para e nos estuda então a gente não precisa dessas comprovâncias mas a gente sabe que eles precisam então agradeço também essa disponibilidade de trazer muito importante e também essa fala que você fala o meu olhar é afro-centrado o meu olhar isso faz total diferença porque eu também sou uma pessoa que faço a minha perspectiva não é nortear é sulear e as pessoas ainda não entendem isso e aí por exemplo às vezes eu e a Victoria acabo sendo não atacada mas questionadas por colegas que ficam assim nossa mas aí você vai se especializar só para estudar preto e aí acaba no tudo que você estava falando quando você entra realmente em psicologia preta que ainda é negado a gente estudar sobre gente né porque é o medo deles e aí como que vocês vão ter domínio sobre vocês porque por trezentos e poucos anos aí eles conseguiram de uma certa forma dominar e ainda continuam de algumas outras formas dominar a nossa própria visão de quem somos mas tipo assim vocês não se especializam em autismo ou qualquer outra coisa e ninguém questiona o porquê o seu público é fechado mas eu não posso escolher falar né então achei muito bacana você trazer já de começo isso para as pessoas entenderem e quando você também fala agora no final sobre isso tem até uma amiga minha aqui do coletivo que eu participo Raiz de Balbá do sul de Minas apesar de ser de São Paulo eu estou em todo lugar do Brasil a Laura ela me ensinou muito sobre essa questão da pluralidade ela me ensinou muito sobre essa perspectiva de não existir só o negro existem os negros somos diversos chegamos aqui diversos também e apesar de toda essa problemática e aí cai no que você falou de não patologizar gente isso então é o problema do negro todo negro vai sentir isso não a gente tem muitas características sim principalmente psicológicas diante de tudo que nos aconteceu mas tem muita coisa diferente então aí é isso eu não sei nem por onde começar tudo que eu quero eu acho melhor as pessoas ir tirando as dúvidas mas assim muito agradecida eu estava com muito medo de entrar em contato com você eu estava assim medo assim no sentido de ser invasiva alguma coisa assim né nunca fiz nada aparecer assim no Instagram eu falei assim não é preciso dessa mulher falando lá porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar jamais é só chegar é só quilombar e exatamente inclusive esse de quilombar me lembrou muito um livro que eu estou lendo para o meu TG inclusive manda o link para eu comprar o seu o nosso por nós por favor chama que também foi a Laura que me apresentou esse livro que chama Saberes Plurais é uma psicologia e estudo é ciências humanas para aterramento eu acho que é isso o nome do livro procura eu te mando ele em pdf ele é perfeito e o Nego Bispo ele fala justamente disso né que roubaram tantas coisas nossas e até o quilombo que hoje em dia a gente reconhece como quilombo nem fomos nós que colocamos esse nome quilombo porque eles tem tanta necessidade de marcar tipo ó é isso daqui que eles colocaram esse nome quilombo justamente para criminalizar era lei que era crime o quilombo então falar sobre quilombamento hoje é sobre a nossa ação como comunidade então é muito importante procurar e eu trago muito isso também no meu TG e que às vezes acaba sendo difícil porque revisita várias dores né mas sobre essa questão da ressignificação para emancipação então acho que é isso acabei enfiando um monte de coisa aqui é muita coisa e vamos ver o que o pessoal está falando calma aí Miranda ah ela está colocando gente se vocês tiverem dúvidas podem mandar mas tem muita gente falando parabéns foi bom e aí a Laura ela até colocou aqui né fôlego para seguir a formação em psicologia é isso e realmente porque eu até digo que é uma ironia querer ter saúde mental no curso que tem saúde mental mas especificamente como uma estudante preta é muito difícil estar dentro da universidade e eu acho que talvez você entenda isso que é o que você falou não é um lugar que eles querem que a gente esteja então é um lugar de muita violência e aí cai eu não vou lembrar agora que você citou alguém que falava assim que ela está toda hora preocupada e sabendo que vai sofrer uma violência eu não vou lembrar agora o nome do autor que você citou e é sobre isso e os psicólogos eles têm que estar preparados eu acho um absurdo tipo não ter isso na grade apesar que que é a professora Monique para quem não sabe é a professora a única professora negra que tem no nosso departamento de psicologia unital ela estava falando que está havendo uma nova estão arrumando a grade e acho que a partir desse ano que vem ou no próximo vai ter uma nova grade e vão colocar questões raciais também porque é um absurdo um país que tem mais de 54% da população preta e as pessoas não pensarem isso sabe para mim não é mais sustentável falar ai mas o racismo ele é estrutural e aí tem gente que ainda não entende nossa senhora sabe onde você está vivendo que você não está entendendo isso não é mais suportável não é mais engolido e a gente está falando de ética atualmente aconteceu uma coisa muito séria a gente está falando de ética então como você bem trouxe a gente é mais do que metade da população isso a gente está falando que para só quando você racializa e a Jeane fala muito isso quando você racializa é que sua clínica se propõe a ser ética senão até então você não está tendo um fazer psíético e aí não só eu sempre questiono assim quando eu vou em palestras ou em aulas eu pergunto às pessoas para quem eu estou falando se vocês não estão trabalhando raça se vocês não estão entendendo essas relações como é que vocês se propõem a conseguir trabalhar já que mais da metade da população é negra entende já que tem grande parte da população também é indígena enfim e a gente volta muito esse olhar para fazer branco e embranquecido então como é que você pretende dar conta do todo entende porque essas pessoas vão aparecer no seu consultório sabe como é que você vai ser responsável com aquelas dores como é que você vai ter uma escuta ativa presente de fato né sem um bloqueio e aí recentemente devido a chacina do jacarezinho CRP colocou uma nota daqui do Rio né e houve uma manifestação grotesca da mais violenta de diversos psicólogos na nota sabe que são pessoas sem essa primeiro que a gente desvincula né a gente traz essa psicologia a política não tem como sabe se ela silencia ela já está defendendo algum tipo de política algum tipo de fazer então e normalmente é o hegemônico assim e aí você começava a ver todos os posicionamentos daquelas pessoas ditas profissionais aí eu lembro que eu me posicionei falei olha pelo que eu estou vendo aqui pouco pouco das pessoas entendem sobre a complexidade das ações do Estado pouco estão entendendo do que do que que é a seriedade dessas pessoas tendo vários corpos negros aqui né caídos no chão expostos sensacionalizados e também não está se entendendo nada de humanização e ao meu ver sinceramente merecia ter um CRP caçado assim que entende não se discute humanos não se discute raça você vê essas atrocidades de ditos profissionais de saúde mental em pronto que saúde mental você está em pronto que política você está entende então assim isso é de uma seriedade tamanha assim a gente e acho que essa autocrítica mesmo da gente pensar o que que a gente quer construir como a gente e está difícil são tempos cada vez mais sombrios a gente na filosofia africana a gente já tem entende a questão cíclica da coisa então a gente sabe que a gente tem movimentos desses né desse ultraconservatismo desses ataques mais intensificados a nós assim então é isso a gente só está numa mesma lógica essa maafa que não dá pausa entende mas está está muito sério está muito grato só mais uma coisinha achei muito interessante você falar isso já vou ler gente as perguntas de vocês calma aí porque eu o ano passado teve a gente sempre tem a semana da psicologia e eu trouxe isso numa numa roda que eu participei que falava sobre a história da psicologia social e a importância que ela acaba tendo para esse combate antirracista né e aí eu estava conversando com o Tiago que foi o palestrante e eu apontei né nós temos uma clínica escola e a maior população que chega lá é uma população que não tem condição e é a população preta e aí eu joguei isso para os meus colegas né justamente que ética que é essa que sujeita esse que você disse estudar mas que não entende o sujeito que chega porque não entende né porque a gente acaba caindo no conceito de histeria e outros conceitos que a gente aprende como se fosse só único e aí você falou de filosofia africana eu sou apaixonada eu sou nossa super fã de Catiuja Ribeiro uma grande amiga maravilhosa e eu nunca vou esquecer de uma aula que eu vi dela que ela trazia sobre o Obenga falar né especificamente da filosofia mas para mim filosofia também é psicologia porque nada mais é do que pensar uma subjetividade né e ele fala assim como que eles vão aceitar a existência de uma filosofia africana se eles não aceitam a existência da humanização dos africanos né e assim chega até ser burro as pessoas porque não tem essa história então para mim é burrice desculpa se alguém seria ofendido mas para mim é burrice mesmo ultrapasse de ignorância porque como que eles não sabem sabem que tudo veio da gente e aí cai no poema que você colocou no final é a matemática é a filosofia é tudo e não foi por acaso tipo ah vamos lá na África só porque eles são negros não não começou por causa da nossa cor foi só mais uma estratégia tecnológica que eles utilizaram tipo ah então é a cor que a gente não gosta deles não eles pegaram a gente porque a gente tinha poder né e é isso eu vou ler aqui senão eu vou ficar falando até amanhã e calma aqui eu subi só para ver onde está a pergunta aqui eu acho que começou com a do Lucas né para alguém que está começando a estudar sobre racismo a história dele e o racismo estrutural tem alguma dica ou artigo livro para começar parabenizo aos envolvidos e o palestrante que foi excelente hum é eu eu indico algumas coisas é deixa eu fazer até o seguinte já faço um merchan também né de mim é é o seguinte o que eu vou falar é que eu tenho a minha página profissional e na minha página eu tenho um destaque só de leitura aí quem quiser dar uma olhada pode dar acho que deixa eu colocar aqui na conversa aí qualquer coisa vocês mostram isso aí coloca no chat privado e aí a Miranda ela compartilha para eles o e aí vai ter um destaque que é sobre deixa eu só ver como é que está o nome do destaque é um PC e raça isso PC e raça é e aí vão ter várias 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 referências é desde mais romance assim até coisas teóricas então o que eu acho muito legal referências curtas referências mais complexas é mas para quem está começando eu indicaria genocídio do povo negro do Abdias quilombismo também do Abdias é perfeito racismo estrutural talvez do do Silvio deixa eu ver acho que para um começo tá ok e talvez psicologia social do racismo assim tô tentando olhar aqui para ver se eu vejo mais alguma coisa no redor de cabeça nada contra nada contra a Djamila mas gente aquele canal não sim é isso então eu faço essas referências aqui mas tem várias outras que com certeza são cruciais eu não tô lembrando de cabeça assim e ali na página dá para vocês dá para vocês verem tem esse destaque tá tudinho lá gente tem muita coisa perfeito e aí tem a pergunta da Yasmin que é vocês podem falar um pouco sobre como a psicologia não calma aí deixa eu ler de novo que eu sou cega vocês podem falar um pouco sobre como a psicologia psicólogo branco pode se deposicionar nessa luta antiracista na psicologia uma vez me perguntaram isso também no encontro que eu estava é bem frequente essa pergunta né sim e sempre que eu respondo eu deixo claro que eu estou respondendo com todo respeito então Yasmin e a todas as pessoas brancas que estiveram assistindo mas eu respondo o seguinte assim que não tem como a gente apontar ou falar como que vocês podem resolver o problema que foi criado por vocês entende então assim quando a gente entende que a gente está nesse processo de letramento racial para a gente relocalizar o nosso olhar a gente precisa que a branquitude relocalize o seu olhar e aí quando a gente está falando de branquitude a gente está falando de é isso as pessoas brancas precisam se racializar se reconhecer justamente saindo do lugar exatamente então é sair desse lugar do universal é quebrar com uma das coisas que mais fazem parte da branquitude para além de se ver universal não racializado que é o pacto tácito que a gente fala muito disso então esse silêncio que é o que mais mantém todos os vínculos é o que mais mantém essa essa névoa sobre o que fazer como pensar como posicionar porque a gente já se tem entende se tem como construir se tem como fazer por isso que eu acho que é importante tomar cuidado com o discurso e o quanto as coisas podem se tornar tendenciosas até quando a gente fala lugar de fala e aí esse não é um lugar de fala pra falar não isso aí é você querendo uma estratégia de fuga entendeu aí a gente tá falando simples e puramente que ok enquanto vivência a gente vai estar reconhecendo o que é racismo a gente vai estar falando das manifestações e como a gente vivencia o mesmo as estratégias que a gente vai reparando assim mas a fala inclusive quem criou o imaginário do ser negro foram as pessoas brancas então assim para pra pensar em vocês o que é ser branco entende então o que eu acho que já começa a ser um processo relocalizador assim é porque tudo que a gente tem até hoje de estrutura e tudo que tá aparecendo é ocidental até quando a gente fala às vezes acontece todo esse caos nossa floresta sendo desmatada do sejo que tá sendo toda a nossa descada com a nossa natureza tudo que tá rolando e aí normalmente falam a civilização não deu certo que civilização entende que lógica é essa que explora e esgota recursos o que é entende então se é preciso pensar em branco então por isso aquele processo que eu falei no início assim tem que relocalizar precisam se se racializar porque na clínica por exemplo às vezes esse processo que eu tô falando de patologização né então que é óbvio deixa eu ler aqui é preciso sair da estagnação ah perdi ah tá é preciso sair da estagnação confortável branca reconhecer os privilégios e sair da zona de conforto não basta acreditar não ser racista sim é preciso ser antirracista mas eu gosto sempre de destacar que quando a gente está numa estrutura gente a gente é então assim assim como a gente vai viver com aquilo que a psicologia fala psicologia africana fala da dupla consciência nós pessoas negras porque a gente tem essa noção que eu falo muito de parasitismo branco e foi tão internalizado e a gente vai viver todo um processo de estar ali se revendo se percebendo brancos nascerão e morreram racistas entende? enquanto a estrutura assim estiver você pode promover ações e estar sempre nesse processo de construção assim mas já que a gente vai perdurar com essa dupla consciência nós negros eu acho que é muito importante reconhecer esse lugar do branco também e com a Armelina de Raciocínio ah tá eu estava falando do processo de racialização e patologização é que o seguinte quando a gente vai vendo pessoas negras aquilo que a gente já falou a gente entendeu que a hipervigilância poderia refletir em várias coisas e até se quiser criar um diagnóstico em cima disso sei lá transtorno de ansiedade generalizada ansiedade social por aí vai eu acho que é sempre muito importante pensar ok tá bom mas se você não racializa as questões você só patologizou ou deu um diagnóstico aqui e aí essa pessoa tem essa ansiedade generalizada né eu não estou falando que a gente não vai trabalhar os sintomas com essa pessoa sabe o mal-star dessa pessoa óbvio que vamos porque essa pessoa tem racismo é isso não mas assim não faz sentido dentro do contexto dela ela acelerar da maneira que acelera ela pensar e analisar as coisas perceber o mundo da maneira que o Alcal percebe entende imagina você morando no Jacarezinho e essa semana ter tido a chacina que teve você sair de casa que estava mostrando os moradores limpando os chãos os chãos ensanguentados sabe o morador vê chacota sendo feita com cadáver de outros assim então não faz sentido essa pessoa a ser acelerada assim senão a gente individualiza o que esse sujeito tem a isso é a gente estava falando até da própria questão da pulsão palmarina assim já houve um caso aqui antes de uma criança preta que ela teve uma crise de raiva na escola e ela saiu quebrando a escola toda assim sempre trataram ela meio mal de tratamento na escola essa questão do capital afetivo qual era a tensão que era direcionada essa criança e essa criança teve alguns problemas aí no vídeo dá pra ver que são truculentas com essa criança não acolhem essa criança sabe e depois você vai ver a história de vida a criança tinha várias questões vários atravessamentos familiares uma responsabilização maior do que a idade dela precisava e por aí vai enfim e aí dependendo da psicologia africana estaria apontando que aquilo talvez fosse a pulsão palmarina dessa criança a tentativa de sobrevivência ela já tá numa lógica de uma escola que não a valoriza não curiosamente se vocês forem ver nas escolas ainda mais eu que sou fruto de escola particular assim toda uma vida escola de classe média do bairro toda criança mais problemática da escola é a criança retinta sempre na minha escola não tinha nenhuma coisa diferente e essas crianças por serem rejeitadas respondiam e aí mesmo que vai se intensificando imaginar acerca dessa criança só que às vezes isso é uma pulsão palmarina tentativa de resistência naquele meio assim então racializem o que tá acontecendo entendo não tô falando que não vai haver atribuição de responsabilidade não tô falando disso de entender ok o que o sujeito fez vamos entender aqui esse comportamento vamos lá não tá funcionando assim mas atribuição de responsabilidade e aí por que não se racializar pacientes brancos assim tem pacientes meus que inclusive em alguns momentos assim se desse se você quiser se diagnosticar você coloca de narcisista entendeu só que a gente conversando a gente trocando a gente construindo chegamos ainda mais que as pessoas sabiam que eu trabalho com questões raciais chegamos ao ponto que as pessoas falavam cara eu sei que na verdade eu tô fazendo isso porque eu nunca tive as coisas negadas e que eu sou uma pessoa branca e é isso assim então acessa os lugares é isso aqui alguém me negar alguém me negar isso a pessoa me fala sabe eu falo é nem imagino que devo acertar nesse lugar é isso né essa empatia limitada assim me aproximo mas então assim o quanto que a gente tende a normalizar algumas coisas e às vezes aquela pessoa só é racializada uma pessoa inflada ou isso aquilo pessoas brancas e aí relembrem que estou falando de um macro estou falando de uma branquitude né obviamente que tem brancos com marcadores sociais aí com classe social e por aí vai especificidades mas os acessos não são negados gente então é fácil você chamar uma pessoa branca de narcisista entende mas e aí cadê todo o contexto histórico cadê essa psicologia sócio-histórica sabe então falei demais mas só pra responder o que a pessoa branca faria é só isso tudo ainda que eu ache que não tem como eu falar o que você vai fazer mas é isso repensa tem mais uma pergunta agora da Miranda o que pode ser feito quando ocorre um racismo por um profissional da psicologia deve denunciar obviamente a palavra é da Carol sim deve denunciar mas não só porque depende de como é que vai ser esse racismo sendo direcionado a pessoa ou algo macro aí a gente está falando de injúria ou de racismo mesmo injúria racial quando é direcionado a pessoa e racismo é aquela coisa ampla assim e aí o que que acontece eu acredito que valeria denúncia até em delegacia mas lembrando que esses casos de racismo que a serem levados adiante são muito difíceis porque testemunha e isso e aquilo então você estaria entre quatro paredes com a pessoa entendeu que pode só negar e por aí vai tem várias outras complexidades por trás disso mas sim havendo um caso de racismo só negar só apontar a todas as instâncias possíveis ok e é muito importante isso porque uma coisa que às vezes não é tão falada é difícil pra gente também né muitas vezes entender justamente porque falam né tipo aqui no Brasil é racismo velado é velado porque não está sofrendo porque a gente está sentindo e a gente está vendo o que acontece é comigo que me considero uma pessoa emancipada assim né nesse processo na real porque nunca se fecha quando dependendo da ação que acontece né do como foi é difícil eu fico assim será mesmo será que eu estou louca né será e é muito pesado então é importante ter que falar mesmo é de desvalidação né será que eu estou louca é isso gente agora especificando esse com o meu ato falho tendo um caso de racismo só negar não vem nessa não hein gente olha o erro talvez se eu acho achei aqui mais uma pergunta do Marcos Felipe vocês acham que o lugar de fala faz com que as pessoas brancas tenha pensamentos e dúvidas que sintam oprimidos no máximo você vai se sentir desconfortável e é um desconforto pelo qual às vezes as pessoas brancas nunca passaram não entende porque eu acho que a gente precisa falar o que é opressão opressão é uma estrutura é um sistema também é uma engrenagem também entende então assim você oprimir o outro precisa de muito poder para conseguir oprimir sabe então não vai ser na minha pequena relocalização é porque a pessoa não se pensa mesmo então você obrigar uma pessoa a se pensar também é violento gente sabe para para pensar no próprio processo sabe processo de de se terapeutizar é violento se perceber sabe você vai ter seus ganhos mas é isso até o próprio livro de psicologia social do racismo traz isso assim de quanto que também é violento para pessoas brancas se perceberem nesse lugar e aí depois em algum nível vão acomodar e vão retornar outros vão seguir nesse processo mas a grande coisa que acontece é a acomodação então não vejo como opressor acho que pode ser desconfortável e será desconfortável até para a gente sempre lembrar o que é racismo o que é preconceito o que é discriminação então uma pessoa branca até poderia ser discriminada normalmente é quando fala-se de racismo reverso discriminação é uma ação com algum preconceito ali de alguma coisa então quando as pessoas ficam sensibilizadas quando são chamadas de palmito quando se fala de palmiteiro palmito isso e aquilo e tal você poderia colocar num lugar de preconceito e de discriminação porque tem uma ação mas nunca estaria nesse lugar de racismo então até para entender esse desconforto nunca seria categorizado enquanto opressão então eu acho que é importante até pensar ok causou incômodo o que que isso quer dizer o que que esse incômodo está te comunicando até aqui acho que enquanto acho que devemos ser a maioria de psicólogos então é isso o que que isso me comunica sabe esse processo se perceber perfeito eu acho que é isso gente a gente está chegando ao fim vou dar mais alguns recados novamente é para falar de novo então a presença vai ser pelo forms que já foi postado nos comentários mas a Miranda vai postar de novo tem 45 dias para chegar então se nesses 40 depois de 45 dias se não chegou se chegou com algum defeito nome errado alguma coisa assim vai ter também um forms que a Miranda vai colocar que é o forms para falar ó está errado aqui gente ou também o Instagram do DA vocês podem mandar mensagem lá para o pessoal tá bom é agradecer não antes de agradecer quero informar que hoje a gente tem a não lembro a hora agora desculpa mas a gente vai ter uma palestra com o PAMI que é sobre necroinfância vai ser muito interessante muito legal a noite a gente vai ter ai estou muito feliz estou aguardando para esse momento que é o pessoal da MNU que é para quem não sabe o movimento unificado movimento negro unificado e é nossa vai ser muito bacana e vai ser para os fundadores então espero todos lá e amanhã ainda continua temos mais dois eventos temos de manhã com a Juliana para falar sobre a problematização e não só sobre a problematização mas sobre a luta antimanicombial e como que ela interfere a gente teve um pouco de base hoje com a Carol mas amanhã a gente vai aprofundar com a Ju até porque maio é o mês que se luta tá gente não é só o mês mas é o mês que marca mas essa luta tem que ser constante e também vamos finalizar o evento com uma roda cultural então venha se você tiver vergonha só assista mas venha compartilhar dança poema canto se quiserem e é isso quero agradecer novamente o artista por ter disponibilizado a arte que ficou linda ajudou muito nosso design vamos dizer assim né da jornada agradecer você de novo Carol a íntima né já chamando de Carol você vindo aqui para falar tudo que você falou gostei muito me identifiquei assim quero ser você quando eu crescer eu sou crescida né mas assim quando eu crescer mais ainda e gente como deu interferência de som na primeira vez que eu compartilhei o vídeo do artista eu vou compartilhar de novo tá bom eu acho que é isso deixa eu ver aqui deixa eu compartilhar acho que ainda não tá compartilhando né agora foi gostaria muito de agradecer o som tá saindo gostaria muito de agradecer o artista tá saindo gente o som tá gostaria muito de agradecer o artista VR estêncil o insta dele é VR underline V I I R R E ele fez artes na divulgação do nosso então sigam ele lá no insta para apoiar a arte dele e não pessoal foi incrível e até já já até muito obrigada pela oportunidade pelo espaço ok e é isso vamos seguir construindo tchau